O que é o momento que nós apresentamos? Esse momento é um momento muito especial, porque é o momento em que nós apresentamos os oficiais sargentos do Pelotão com seus respectivos familiares. E esse momento é especial porque, diferente das missões que nós cumprimos, rotineiramente cumprimos, de enviar militares a ocupar um espaço, um local, por um determinado período de tempo, diferente de tudo isso, aqui nós temos a família militar, que nesta ocupação do território é o que agrega valor à nossa permanência. Como eu estava falando, mandar para cá militares cumprir uma missão, nós sabemos a capacidade do nosso militar, a sua permanência em combate, o militar carrega na sua mochila a sua casa. Mas estando aqui com os familiares, a nossa permanência, ela se transforma, ela modifica, ela se torna especial, pela presença do nosso familiar. E como eu estava dizendo aos senhores, a nossa região é uma região extremamente complexa, de dificuldades incomensuráveis. A massa dos brasileiros não sabe o que nós vivemos aqui, não sabe o que passamos. E essa parceria com a nossa Força Aérea, aqui não está mantendo no combate apenas a tropa, mas está também dando melhores condições de permanência da nossa família. Como disse, a família é que agrega valor à nossa missão. Como disse o Brigadeiro Batista, a família aqui não é só o suporte, o sustentáculo ao familiar. Ela é também uma ferramenta de interação plena do Exército, das Forças Armadas, do Estado, com as comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas. Porque elas aqui, além de mães nos seus lares, além de esposas, também são professoras na comunidade, levando cultura e educação a esse povo. Povo que, muitas das vezes, nós vemos no total abandono. Também apoiam na parte da cultura, ensinando crianças, só na interação, na interação que fazem, aculturando populações, trazendo a nossa cultura brasileira a integrar, a interagir as comunidades, a nossa cultura, sem prejudicar as tradições e a cultura indígena. Muito importante é destacar. Aqui, em momento algum, nós entramos ou invadimos a cultura tradicional local. Então, esse é o momento em que eu aproveito, também, para homenagear esses brasileiros e brasileiras, oriundos de diversas partes do Brasil, que aqui permanecem, não só pela ação do Exército, mas também pelo apoio da nossa Força Aérea. Então, eu começo a apresentação dos nossos militares, com o Tenente Paiva, comandante do 1º Pelotão Especial de Fronteiras. Eu sou o 1º Tenente Paiva, sou oriundo de Timóteo, Minas Gerais, estou acompanhado da minha esposa Cristina, oriundo de São João Del Rey, Minas Gerais. Eu sou o 1º Tenente Lima, subcomandante. Eu sou a Cristina. Eu sou a Cristina. Eu falei para tu aqui, das famílias. Eu sou a Cristina, sou de São João Del Rey, Minas Gerais. 1º Tenente Lima, subcomandante do 1º Pelotão Especial de Fronteiras, acompanhado da minha esposa Suzy Andi, oriundo de Manaus, meu filho Igor e minha filha Nicole, também oriundo de Manaus. 2º Tenente Carvalho, eu sou médica do Pelotão, vindo de Joiville, Santa Catarina, e estou acompanhado do meu marido, Sargento Ribeiro. 3º Sargento Ribeiro, comandante do 2º Grupo de Combate, natural de Anápolis, Goiás, acompanhando a minha esposa, 2º Tenente Carvalho. 2º Tenente Kelly, farmacêutica do 1º TF, e sou oriundo de Manaus. 3º Sargento Carlos Pessoa, auxiliar de saúde, oriundo do Rio de Janeiro, acompanhado da minha esposa, oriundo de Gravataí, Rio Grande do Sul. Seu Rô! Seu Joyce, oriundo de Gravataí, vem acompanhando a minha esposa, Carlos Pessoa. 2º Tenente Rodinelli, dentista do Pelotão, sou oriundo de Volta Redonda, Rio de Janeiro, acompanhado da minha esposa Rita, da minha filha Rebeca, oriundo de Barcelos, Amazonas. 2º Sargento Carvalho, adjunto do 1º PF, oriundo de Pamiri, Goiás. Seu Rô! 2º Sargento Douglas Brasil, auxiliar de saúde, 1º PF, acompanhando a minha esposa Silvia, meu filho Douglas, ambos oriundos de Jaguarão e Rio Grande do Sul. Seu Rô! Seu Rô! Sou de Jaguarão, Rio Grande do Sul, meu filho Douglas, acompanhando meu marido Douglas Brasil. 3º Sargento Lacerda, comandante do 1º GC, sou de Fortaleza, Ceará, acompanhado da minha esposa Ana, também de Fortaleza, Ceará. Sou 3º Sargento Jefferson, comandante do 3º GC, oriundo de Teresina, Piauí. Selva! 3º Sargento Lacerda, comandante do 1º GC, terceiro Sargento Lacerda, comandante do 1º GC, comandante do 1º GC, comandante do 1º GC, sou de Fortaleza, Ceará, acompanhado da minha esposa Ana, também de Fortaleza, Ceará. Selva! Está encerrado a frente. Vamos homenagear os militares e os familiares do exército, dando um grito de selva e homenagem a eles. Grupo de estudo, Selva! Selva! Tchau! 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 Tchau!